Wesley na ponta esquerda, corre, Verão vai pra grande área, Veiga vem de trás, pé de jogo, bola lançada na boca do gol, briga por ela Camacho, consegue proteger, vem Flores, rola a bola à frente, recebe pelo time venezuelano, dá um tapinha na bola novamente aqui do lado pra Chacon, perde a bola, vem Verdão, Veiga de frente, vem Verdão, Veiga pro gol, caçapa! Gol! Gol! Do Palmeiras! Rafael Veiga, amplia pro Verdão, Veiga decisivo, letal, preciso pra mandar pro fundo do gol, recebe lá na internet, intermediária, consegue, tem tempo de mirar, olhar o canto esquerdo do goleiro, faz a batida de perna canhota, cruzada, no cantinho, lá embaixo da cama, pro fundo do gol, gol do Palmeiras, gol do campeão, gol do campeão da Libertadores, Rafael Veiga, amplia pro Alviverde imponente na Venezuela, e assina na Bandirinhos FM!